Se estão todos prontos, Abdul, presente senhor, Camelo Apostos, o seu dispor. Camelo tá se sentindo um soldado, viu? Tio Uli e os bonecos vai começar! Olá! Chegou a hora do nosso programa começar. Vou chamar meus amiguinhos pra gente brincar. Tio Uli, Tio Uli, nosso amigo, companheiro, sabe tudo, olha só. Tio Uli, Tio Uli, brincando e aprendendo, nosso dia é bem legal. E já estamos juntos pra mais um programa! Estou curioso pra saber o que vamos aprender hoje. Outro dia aprendemos muito sobre a Bíblia. Que livro especial! E ensinamos as crianças que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é uma espada, não é? Já que gostaram tanto, hoje vamos ajudar as crianças como fazer da leitura da Bíblia um hábito. O que vocês acham? Legal demais! Podemos começar o programa Louvando ao Senhor? Ah, eu vou gostar demais, então. Vamos lá, DJ! E aí, solta o som! Um, dois, três palavrinhas! Alô, alô, aqui estamos nós! Alô, alô, pra ouvir a sua voz! Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz! Quietinho, nós vamos fortificar e a Bíblia estudar E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar Alô, alô, aqui estamos nós! Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz! Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz! Quietinho, nós vamos fortificar e a Bíblia estudar E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar! Acesse mais vídeos em nosso canal, youtube.com.br Bem, amiguinhos, já que aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus pra nós, então precisamos Fazer da leitura dela um hábito, é comum no nosso dia a dia, então me ajudem com dicas bonecos, conto com vocês! Ei, crianças, qual o melhor horário pra você ler a Bíblia? Que tal, antes de ir pra escola, pela manhã? Boa ideia! Bem, talvez muitas crianças fiquem sozinhas em casa, depois da escola, então seria uma boa hora pra conversar com Deus e ler a Bíblia! E o que vocês acham, hein? Boa sugestão! Espera aí! Também pode ser na hora de dormir, por que não? É, é uma boa dica, mas nesse caso, Abdu, precisamos tomar alguns cuidadosinhos, vou dar dica pras crianças! Se você for ler a Bíblia à noite, como o Abdu sugeriu, deve ir mais cedo pra cama, tá, amiguinho? Pra você não adormecer aí durante a leitura! O importante é escolher a melhor hora pra você fazer isso, tá bom? Quem sou eu? Olha a criançada chegando aí! Já chegou! E aí, criançada, preparados pra brincarmos de quem sou eu? Vamos lá? Você, Tuco! Que silêncio é esse? Um amigo, olha aqui do meu ladinho, o que foi, Tuco? Ah, Teule, hoje eu tô desanimado, viu? Desanimado? Você tá sempre aqui, animadão pra brincar, por que isso agora? Vamos brincar juntos, vamos? Ah, é porque às vezes eu acerto, mas às vezes também eu erro, daí eu não quero brincar mais. Não, 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 crianças, vamos deixar ele assim não, né, Tuco? Todos nós, ó, eu erro também muitas vezes. O importante é não desistir, né? Esse é o segredo do sucesso, sabia? É verdade! É claro! Ah, então bora brincar! Eba! É fácil animar esse corpo, né? Vamos lá, pequenininho, você já brincou com a gente? De quem sou eu? É muito fácil, ó, eu vou girar essa roleta e o número em que parar, por exemplo, aqui, número 5. Tem um envelope aqui na nossa arvorezinha com uma dica de um personagem bíblico. É fácil brincar assim. Posso começar? Posso rodar a roleta? Tá preparado, Tuco? Oba! Tá animado, hein? Vamos lá! Rodando a roleta! Vai parar, vai parar, pequenininho. Que número você quer? Para ou ímpar, hein? Vamos ver a roleta. Vai parar no ímpar, número 1. E não significa que é a dica mais fácil, não. A gente não sabe quem colocou aqui os papeizinhos na roleta para a gente saber, né? Só responde, então. Quem sou eu? Sou muito impaciente, e não é o Tuco, não. Por causa do meu temperamento, acabo falando o que não devia. Faz difícil, Tuco. Ixi, que dica mais difícil. Tá difícil? Ah, não sei, não. Não, pelo visto, hoje vai ser mais um daqueles dias que eu vou errar. Ah, não, olha. Se não fosse um personagem, eu responderia Tuco, né? Impaciente. Mas essa foi apenas a primeira dica. Não desanima, não. Não quero você desanimado, não. Vai animando aí. Se você continuar falando, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, vai acabar acontecendo isso. Bom, gente, então. Vamos lá, tio. Vai lá, você consegue. Você consegue. Rodando a roleta! Rodando a nossa roleta. E vamos aí parar no numerozinho pra dar... Ó, a primeira foi a dica número 1. E agora? Será que vai parar na 1 de novo? Ó, 1. Dica de número 2. Vamos procurar aqui na árvore das perguntas, das dicas. Número 2, William, mostra aqui pra nosso pequenininho. Muito bem, dica 2. Tá bom? Quem sou eu? Quem sou eu? Diz o nosso personagem assim, ó. Sou pescador. E Jesus me convidou pra ser pescador de homens. E aí, alguém tem alguma ideia de quem seja? E agora, o Tuco ficou fácil? Mais fácil? Mais difícil? E aí, o jeito vai ser sortear outra dica no lugar dessa. No lugar dessa? Por quê? É, porque essa veio errada. Onde já se viu pescar homens? Ia precisar de uma rede muito forte. Pescar homens aqui não tá significando ao pé da letra. Significa pregar o evangelho para as pessoas. Ganhar vidas, ganhar pessoas. Por isso que essa ilustração aí de pescar homens, entendeu? Ah, agora entendi. Então só pode ser um dos discípulos. É, faz sentido. Pedro e seu irmão André eram pescadores. Boa. Também tinha João, Tiago também. Viu como o senhor não pode desanimar? Olha aí, já tá todo animadinho, já tá dando até sugestões. É verdade. Vamos pra próxima dica? Vamos lá? Rodando a roleta! Olha lá, Tuco, vamos torcer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora você vai tirar a sua dúvida. É um dos discípulos, como você disse. Será parando na dica de número quase chegou na oito, hein? Mas parou na beirinha da nove. Tá aqui comigo, dica de número nove, galerinha. Ó, terceiro e último, hein? Presta atenção. Quem sou eu? Me chamava Simão, mas Jesus trocou o meu nome. Através da ordem de Jesus, eu andei sobre as águas, mas tive medo e afundei. Ó, gente, agora tá, é fácil demais. Eu já sei, eu posso falar, eu tenho que falar. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei que você sabe, você pode responder daqui a pouquinho, mas deixa eu só relembrar a dica para os nossos pequenininhos, tá bom? Então, vamos ver se você acertou, pequenininho. Atenção, tempo na telinha para o meu pequenininho. Primeira dica, sou muito impaciente por causa do meu temperamento. Acabo falando que não devia. Segunda dica, sou pescador e Jesus me convidou para ser pescador de homens. Terceira e última, me chamava Simão, mas Jesus trocou o meu nome. Olha, através da ordem de Jesus, eu andei sobre as águas, mas tive medo e afundei. Quem sou eu? Três dicas e agora acabou o seu tempo, pequenininho. Você, Tuco e as crianças já podem responder. Quem é? Ô, Tiuli, quando eu estou tremendo, é caso que eu tenho certeza, certeza absoluta, é o apóstolo Pedro! Pedro, resposta exata, aplausos para o futuro, nosso torre. Aplausos para a criançada de casa, muito fácil, não é não? E aí, turminha, quem acertou por aí? O Tuco acertou, você acertou também? Ó, e o nosso amigo aqui, ó, estava com medo de errar, não estava? É verdade, olha só que eu estava, era com medo de errar, hein? Ainda bem que o Tiuli me convenceu de brincar. Se eu tivesse desistido, não teria ganhado agora. É isso aí. E por isso que não podemos desistir com os erros, meu amiguinho, nós temos que aprender com eles. Pedro, por exemplo, ele era um homem nervoso, impossível, fazia o que dava na cabeça. Com isso, ele cometeu, ó, um montão de erros, mas ele nunca desistiu, ele estava sempre, ó, em busca de conhecimento, sempre em busca de acertar. E por isso, foi um dos discípulos mais importantes de Jesus, viu? É verdade, bom demais! Vamos para a próxima rodada, porque eu quero é ganhar de novo! Agora animou, tá vendo? Próxima rodada, só no próximo programa, porque continua aí o Tiulhos Boneco. Então tá! Cheio de atração, vamos lá! Vamos lá, Pio! Sabe, amiguinho, seja qual for o momento do dia que você escolher para ler a Bíblia, faça uma oração antes disso, é importante. Isso mesmo! Olha, é Deus pedindo que te ajude a compreender aquilo que Ele quer dizer e ensinar. Abra a Bíblia no lugar em que você decidiu começar e leia alguns versículos. E aí, pergunte a você mesmo, o que esses versículos significam? O que Deus quer que eu aprenda deles? Deus quer que você ouça todas as coisas. O versículo lhe fala algo sobre Deus? Aproveite e diga a Deus como você o considera maravilhoso e o porquê. Sim! Nesses versículos que leu, você encontrou alguma promessa de Deus para você? Então agradeça a Ele pela sua bondade com você, Aura Bola! Com certeza e peça a Ele para te lembrar dessas promessas, quando estiver sozinho, com medo ou triste. Se você ler alguma coisa que Deus quer que você faça, peça a Ele para que Ele te ajude a saber como e quando fazer. E se o versículo que você leu, pede para que você pare de fazer algo errado que está fazendo, o que você vai fazer, hein? Palavras novas! Olá, crianças! Estou de volta para aprendermos juntos mais uma palavrinha para o nosso vocabulário. A palavra de hoje também é um verbo. Jurar, só letra comigo. J-O-R-A-R Pequenininha, não é? São só cinco letrinhas e muito fácil para separarmos as sílabas. São só duas e pertencem ao grupo das dissílabas. Veja só como se separa. Ju-RAR Afinal de contas, você sabe o que significa a palavra jurar? Nas minhas páginas, jurar é prometer sobre juramento algo a alguém. É afirmar com toda certeza, assegurar, garantir. Na Bíblia aprendemos que não devemos jurar. Está escrito em Tiago capítulo 5, versículo 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Lembre-se, amiguinho, nada de jurar. Aprenderam? Espero que sim. Nos vemos em breve. Grande abraço. Ei, amiguinho, se você ler na Bíblia algo que Deus ensina aqui deve deixar de fazer, vai por mim. É melhor obedecer, não é? Sim, Deus nos fala sobre afastar de mentira e engana. Sabe o que deve fazer? Concorde com Deus em oração que isso realmente é errado. Confesse a Deus e peça ajuda a Ele, para que te ajude a não repetir essas coisas. Amiguinho, quero te dar uma sugestão. Você pode ler esse versículo várias vezes, escrevê-lo várias vezes, até decorar. Ótima ideia, Bidu, gostei de ver. Então, depois de decorá-lo em alguma situação que você viva alguma tentação, puxe o versículo como uma espada e faça uso para lutar contra esse pecado. Eu, se fosse você, não saia daí. Estamos aprendendo coisas importantes. Já voltamos! Vem, se fosse você, não saia daí. Vem, se fosse você, não saia daí. Vem, se fosse você, não saia daí. Um, dois, três palavrinhas. Mini, mini. Acesse mais vídeos em nosso canal. Youtube.com.br Três palavrinhas. Ei, Tchucu, Tchucu. Você mesmo, pequenininho, pequenininha. Vim fazer uma festa pra você. Afinal, hoje é um dia especial. É o seu aniversário. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Sabe, amiguinho, a melhor forma de você encerrar esse momento em que esteve lendo a Bíblia é orando, falando com Deus. Agradeça a Deus pela sua palavra. Diga a Deus o que você aprendeu com a leitura. Diga o quanto ama e agradeça a Ele pelas coisas boas que Ele tem feito pra você. Compartilhe seu dia com Ele. Fale sobre as coisas que estão te fazendo aí. Feliz ou triste. E se você souber de outras pessoas que estão precisando de ajuda, pode falar sobre o problema delas com Deus também. É, Deus ama sempre você. Irá sempre arranjar tempo pra te ouvir. Viu, pequenininho? Ele se alegra muito quando você busca sua companhia, viu? Provérbios com Vovô Tito Ei, netinho, chegaram? Vovô Tito estava aqui um pouco preocupado, sabe? De repente, comecei a ficar triste com as minhas preocupações. E aí, então, eu fui ler a Bíblia, a Palavra de Deus e encontrei muita sabedoria. Quer aprender comigo? É, você às vezes sempre fica preocupado, não fica? Você fica? É, fica preocupado se foi bem na prova, lá na escola, se conseguiu nota necessária pra passar de ano. É, fica preocupado porque seus pais, alguém aí na sua casa está desempregado. É, fica preocupado com a sua mamãe, com o seu irmãozinho que está doente. Gente, é, você fica triste, não fica? Eu não sei como é. Vovô também. Olha o que diz a Palavra de Deus lá no livro de Provérbios, no capítulo 12, no versículo 25. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Por isso que eu comecei a ficar triste, amiguinho, aí eu descobri, porque as preocupações roubam a felicidade da gente. Então, não fica triste, é, não fica preocupado, não. É, diga palavras que alegram o coração. Declare a Palavra de Deus. Isso, quando as preocupações chegarem, é, diga assim, a alegria do Senhor é a minha força. É, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vão, viu? Essas palavras alegres já mudaram o meu coração e vai mudar o seu também. Vamos praticar. Ufa, ufa, já fui lá na porteira buscar as cartas, já imprimi os e-mails e fotos. Tudo para que o tio Uli possa mandar, ó, uma beijoca especial pra você. Pegue lápis e papel pra anotar o nosso endereço e participar também. Tá na hora da beijoca do tio Uli. Beijoca do tio Uli. E aí, pequenininho, eu tô aqui com o meu fiel cachorrinho shake. Pra ler sua cartinha, seu e-mail, você que assiste o tio Uli, os bonecos todos os dias. Bom, você que estuda à tarde, você pode assistir o tio Uli pela manhã. Todas as manhãs, às nove da manhã. E você que vai na escola pela manhã, pode assistir o tio Uli às três horas da tarde. Não esquece que logo depois do tio Uli, das três horas, três e meia, tem a nossa sessão desenho super animado, com desenhos super legais pra vocês. E aqui nesse cantinho, eu leio sua cartinha, mostro sua foto. Mas hoje a minha beijoca é especial. Eu quero mandar uma beijoca pra todas as crianças da cidade de Maceió, lá no Alagoas, que assistem o tio Uli, os bonecos, através do canal 12, da operadora NET. Você pequenininho que mora em Alagoas, e aí talvez assiste o tio Uli somente pela internet, liga pra sua operadora. Ajuda o tio Uli, faz uma pressão. Olha, eu queria que na minha televisão passasse a rede super de televisão. Liga lá, né? Mais galerinha ligando maior, vai aumentar a nossa cobertura e nossa galerinha que assiste o tio Uli, os bonecos, rede super. Combinado? Uma beijoca pra você pequenininho que assiste o tio Uli e manda sua cartinha aí de Maceió pra mim. Eu quero orar e abençoar a sua vida. Pai, muito obrigado pela oportunidade que a gente tem, através da rede super, chegar em Maceió, no Alagoas, e alcançar, e entrar na casa das crianças, abençoar as famílias com a nossa mensagem. Pai, em nome de Jesus, peço a tua bênção sobre toda essa cidade e as cidades que ainda não recebem, Pai, na cidade de Alagoas, que o Senhor possa, no estado de Alagoas, que o Senhor possa ampliar, alargar as fronteiras, Senhor, e outras cidades possam receber o sinal na rede super. Nós te agradecemos pelo carinho, em nome de Jesus, amém. E você, quer participar do programa? Quer mandar cartinha e e-mail? Então vai lá, olha, nosso e-mail, tio Uli, arroba tio Uli, ponto com, ponto BR. E se você quiser mandar cartinha, manda foto, manda desenho, programa Tio Uli e os bonecos, Avenida Professor Magalhães Penito, número 460. Nós estamos aqui no bairro São Luís, nós estamos em Belo Horizonte, Minas Gerais, em CEP 31, 270, 700. Vou aguardar a sua participação, eu e o meu cachorrinho shake, tá bom? Bem, hoje nós falamos aqui da necessidade de escolhermos o melhor tempo do nosso dia para ler a Bíblia, não foi? E não esquecer de aproveitar para falar com Deus em oração, já que Ele falou com você pela sua palavra. Tive uma ideia. Opa, a ideia é sempre bem-vinda. Pode, ó, amiguinho, escrever no seu caderninho as coisas que você conversou com Deus naquele dia. Perfeito. E as coisas que Ele conversou com você, não é legal? Pode mais. Fazendo essas anotações, vai poder comparar todas as orações respondidas a você por Deus. Ah, e que tal terminar seu momento com Deus cantando uma música de louvor a Ele, hein? Que dia especial, mas tá na hora, tio Uli, precisamos ir. Minha beijoca então, especial, e até o nosso próximo encontro, aqui no Tio Uli e os bonecos, valeu? Tchau, pequenininho. Tchau, tchau, tchau. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Fique por dentro do Tio Uli e o 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 Tio Uli.